Olá, eu sou o Cássia Morato e como havíamos combinado, eu estou aqui gravando o terceiro e último vídeo, nessa viagem de férias que eu tive com a Marcela. Nós hoje estamos em Bruxelas, na Bélgica, a gente volta para o Brasil amanhã e o objetivo do vídeo de hoje é ajudar vocês a refletirem sobre a carreira de coach. Eu e Caroline, ao longo desse tempo trabalhando com coaching executivo, a gente tem contato com muitos coaches pelas viagens que a gente faz aí em Brasil afora. E a gente percebe que a oferta de formação de coaching, ela vem crescendo muito e isso traz para as pessoas muitas oportunidades, mas a gente percebe também que os coaches, depois que terminam a formação, ficam muito perdidos em como começar, quais os passos que eu tenho que dar. Então eu gostaria de trazer algumas reflexões relacionadas, basicamente, com o foco e a carreira de coaching. Que foco você definiu, se é que já definiu? Qual o mercado que você gostaria de atuar? Como é que você quer ser visto daqui a três anos, daqui a cinco anos? Qual é o patamar salarial que você almeja? Se você quer trabalhar com coaching executivo ou com coaching pessoal? E claro, trazer para você também a reflexão de que tipo de bagagem você já tem. Todos nós temos um passado profissional. E esse passado profissional, ele tem um peso importante para aquilo que nós podemos oferecer. Então eu gostaria de te ajudar a pensar, olhando para o seu passado profissional, o que é que existe na sua bagagem que pode contribuir para a sua atuação como coach? Quais as experiências positivas você tem que podem contribuir para atuar, por exemplo, com coaching executivo? E olhando para a escolha que você já fez em relação ao mercado, que você quer atuar e que você quer crescer, ser reconhecido. Essa experiência pode contribuir de que forma? Como é que você vem explorando isso? Outro aspecto que eu gostaria de falar, especificamente da carreira de coaching executivo. A gente sabe que pela grande oferta de cursos que existem por aí, existem profissionais que têm o desejo de atuar com coaching executivo, buscam uma formação e não se oferecem a possibilidade de conhecer outras escolas de coaching. E a gente entende que para o ambiente organizacional isso faz toda a diferença. Porque tem algumas abordagens que não são aplicáveis ao ambiente organizacional. Abordagens com vertentes espiritualistas, xamânicas e outras vertentes esotéricas ou voltadas para questões espirituais são extremamente arriscadas de serem utilizadas no ambiente organizacional, porque é um ambiente pragmático, que tem um nível de expectativa, de exigência e de experiência muito maior. Então, eu gostaria que você olhasse para a sua carreira e avaliasse também se você já decidiu que quer atuar mesmo como coach executivo. O que é que falta na sua bagagem e que pode contribuir para você ter a sua credibilidade aumentada no mercado de trabalho? Quais são as experiências que podem fazer de você um coach executivo respeitado, diferenciado? E, fundamentalmente, quem do seu networking? Quais são as pessoas que já conhecem o seu trabalho, já confiaram em você e que podem abrir portas importantes? Como que você vem explorando esses relacionamentos? E, se você não explorou o suficiente, o que você poderia fazer que você não fez ainda que pode levar a sua carreira para o próximo nível? Com relação à sua formação, com relação ao seu networking, com relação às suas habilidades, as suas competências e, basicamente, ao seu planejamento de carreira. Se você já sabe como que é ser visto, avalie bem o que você precisa fazer nesse próximo ano ou daqui até o fim do ano para caminhar em direção ao seu objetivo. Eu espero ter contribuído com essas reflexões. Foi um prazer tirar o tempo da minha viagem de férias para falar com vocês. Queria mandar um grande abraço para todo mundo daqui de Bruxelas. Até a próxima vez. Obrigada. Obrigada.